o cabelinho vamos fazer uma demonstração pessoal como liga o ar condicionado do carro salve salve galera cabelinho burro juntamente com vocês com o nosso cinegrafista aqui o Hélito o Hélito que está focado em mostrar uma demonstração como que funciona o painel do instrumento do ar condicionado a todos do canal do Hélito nós estamos aqui com a configuração do ar condicionado eu vou estar funcionando o carro aqui galera para mostrar para vocês como que funciona aqui esse primeiro botão aqui do ar condicionado nós vamos ligar o Hélito o ar condicionado ele funciona assim aqui está ligado aqui olha então pega aqui o primeiro de baixo é só a ventilação do carro quando você liga o ar automaticamente a ventilação já assona porque quando era no paradiso o 1200 a série 10000 nosso que é o G7 2010 foi a primeira série que saiu eles tinham a função aqui pega aqui olha eles eram separados só ventilador só ar esse não esse aqui o primeiro é só ventilador o segundo quando assona já é o ar condicionado tá aí nós temos uma configuração aqui ó mais né e menos né e aqui a dupla ventilação você pode estar assonando né e temos também aqui ó o rádio do carro aqui né isso temos um rádio à parte temos aqui o tacógrafo do carro também esse tacógrafo nosso disco é diário tá galera porque cada motorista aí é sai para viagem é trocado disso porque nós não temos carro de escala né é um disco para cada viagem tá ok e pega aqui o Hélito vou mostrar para galera aqui ó nós temos o sistema de ar condicionado da gabine do motorista tá vendo aqui o Hélito pode montar geladinho né tá saindo aqui ó isso aqui nós temos o desembaçador aqui dianteiro do motorista né do para-brisa e também nós temos o farol de milha dianteiro juntamente com a lanterna e aqui o Hélito é o farol de milha traseiro do para-choque lá beleza e aqui nós temos o primeiro estágio da iluminação do salão o primeiro quer dizer é luz noturna aquela luzinha azul né o nosso é laranja e o segundo é luz de salão terceiro luz de salão azul temos luz da gabine do motorista tal é e aqui nós temos o número da poltrona de identificação de leitura da poltrona qual é a poltrona do passageiro né um dois e três aqui se acende aqui o passageiro já se localiza lá luz do motorista também luz de leitura do motorista dos passageiros essa luz de leitura é quando a gente é aciona ela ela libera o sistema do wi-fi tá se ela não tiver acionada o passageiro não consegue conectar a internet do carro beleza e aqui nós temos um relógio de indicações aqui de temperatura eu vou acionar ele esse relógio aqui ele passa a temperatura interna externa o horário do que está na viagem e também ele passa informações e é compra de passagem usa o cinto de segurança o uso de massa as coisas assim essas informações saem ali no aplicativo tá no corredor do salão do passageiro né e temos aqui essa luz é do bagageiro viu é acende a luz lá do bagageiro né e esse aqui ó nós temos é do cadeirante tá para fazer o sistema operacional do cadeirante você tem que acionar esse botão destravar o bagageiro para liberar o cadeirante beleza e nós temos o que mais que você quer pegar aí para a galera do canal aí mostrar o maneco ali né isso nós temos o freio estacionário que é o famoso maneco né o bagageiro lado direito e lado esquerdo temos o botão da porta né botão na porta aqui e também nós vamos fazer aqui para já que a galera do canal aí de vocês aí bastante eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para a galera do canal ó antigamente os cara falava descabotear né hoje nós falamos descabotear ó ele vai ele sobe ele desce ó é tudo a ar tá lembrando que isso aqui só é feito galera com o carro parado tá a partir do momento que você aperta aqui ó você perde o controle da barra de direção beleza o carro fica sem destino certo então fazendo isso só parado viu galera para regular e aqui nós temos o piloto automático aqui ó que faz o mais e menos do piloto automático né o rest e o off o rest programa o off de liga beleza galera e nós temos aqui Wellington também aqui ó você pode você conseguir tá pegando aí temperatura interna externa né tem uma data né temperatura tá esse aqui é o leitor do computador de bordo também faz parte aí do operacional beleza mas como que liga aqui ó o multimídia do carro isso multimídia do carro galera ele aperta aqui ó você apertou aqui aqui ó é rádio para o motorista tá o segundo é rádio para o salão terceiro é rádio do salão o mig ele é microfone tá galera você aperta o mig aqui conecta o microfone você fala lá no salão para falar com os passageiros e temos o dvd1 né e o dvd2 esse é o multimídia do carro beleza galera a todos no canal aí não esqueça de deixar seu like para o Hélio tá aí tá compartilhando nossos vídeos aí e também os comentários aí o Hélio vai estar respondendo vocês exatamente deixa o comentário aí pessoal um forte abraço a todos aí cabelinho eu pulo juntamente com o Hélio tá aí tamo junto com vocês galera salve salve e aí e aí e aí